O Anderson Mota Protássio, procurado por uma força-tarefa montada pela polícia de Goiás, pode ter sido visto tentando pegar carona numa rodovia que liga a Abadiânia, a Corumbá de Goiás, local onde ele é suspeito de ter cometido a chacina. Uma testemunha anônima teria visto alguém parecido com o criminoso à beira da estrada. Recebi a foto do meu irmão, que trabalha na polícia do Goiás, e eu identifiquei ele. Parecia que ele estava esperando alguém ou querendo carona. Mais cedo, outra testemunha foi até a polícia levar outra pista. A câmera de segurança de uma propriedade rural registrou a imagem de um homem. Eles desconfiam que pode ser o criminoso. A chácara estava sem ninguém. O caseiro deixou o local assim que soube que um bandido perigoso poderia estar na região. A imagem é ruim, porque provavelmente o homem que estava sendo filmado danificou a câmera para impedir o registro. O pessoal que morava e saiu, né? Aí ficou sozinho. Aí pode, não sabe certeza se é, mas o que vinha foi isso. Em Abadiânia, a 90 quilômetros de Goiânia, o clima é de medo, já que as evidências de momento e as buscas se concentram na região. A força-tarefa, com cerca de 70 policiais, está baseada na cidade. Ontem, mãe e filha foram sepultadas no cemitério de Corumbá de Goiás, a cerca de 120 quilômetros da capital. É uma notícia muito dolorosa, porque é uma curiosidade muito grande, né? O que aconteceu com ela, com a menininha, né? Ranieri Aranha Figueiró, de 19 anos, estava grávida de quatro meses. A filha dela, Geisa Aranha da Silva Rocha, tinha apenas dois anos e nove meses. Segundo a polícia, depois de cometer o crime, o Anderson foi até a casa do patrão e simulou que estava precisando de ajuda. Eu estava aqui, ele chegou de Corumbá, depois de uma hora, ele veio aqui, pedir para me levar a esposa dele no hospital, né? Que era para me encostar o carro lá, para pegar a esposa dele, para levar para o hospital, porque ela estava passando mal. Eu tranquei a casa e fui para lá, peguei o carro e fui para lá, para a casa dele. Cheguei lá, não tinha ninguém, né? Esperei ele muito tempo lá, ele não apareceu, aí eu voltei para cá. Cheguei, ele tinha arrombado a porta do fundo. Entrou, foi direto no quarto, pegou a arma, né? E dessa hora, não vi ele mais. Foi lá para o Roberto, e aconteceu o que aconteceu. Roberto Clemente dos Santos, de 73 anos, era um vizinho da chacra, que também foi morto por o Anderson. O caseiro ainda tentou estuprar a mulher dele, que resistiu e foi baleada. Ela escapou porque fingiu estar morta. O criminoso fugiu na caminhonete da família, que foi encontrada abandonada horas depois.